Música Oi galera linda, mais um vlog aqui, acabei de sair da festa de escova unidade moca Vou deixar o endereço aqui embaixo pra vocês E estou indo pra festa do Glam Star Essa festa maravilhosa da Glam Moca E vocês vão ver tudo na receita Gente, cheguei aqui no evento Glam Star Cheguei cedo porque eu não gosto de perder nada de renda Gosto de chegar cedo mesmo Aproveitar o evento completo A gente tem vários espaços pra tirar foto Gente, aqui tem drinks E eu já bebi meu drink sem álcool, vocês sabem Tem cabine de tirar foto Já tirei várias fotos ali Gente, em nome de Jesus No próximo eu vou ser finalista Gente As madrinhas estão ali Tem a Camila Queiroz E também As madrinhas Preparem os vídeos, preparem os stories Porque esse time é de peso Inclusive eu conheci elas antes E menina Maravilhosa Gente, a Camila Queiroz Que é madrinha do... Vem pra cá Vem pra cá Conhecer vocês Conhecer vocês de pertinho Eu fui acompanhando hoje no meu Instagram Todo mundo me mencionando Eu vou conhecer a Camila Eu vou conhecer a Camila Que roupa eu coloco pra conhecer a Camila Eu vou conhecer a Camila Eu vou conhecer a Camila Se com ela Rainha das Trades Com um vestido que ó Vem com muito humor Compor o nosso time de madrinhas É Glenstar Ela é mais maravilhosa ainda Pessoalmente Patrícia Ramos Tá funcionando? Eu, gente? Tudo bem, deixa eu ficar aqui Meu nome é T A gente tem máquina de fazer É uma virada marrena Alvidão doce, gente E olha que toque E é com sabor, gente Laísa! Do segundo lugar até julho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente Já faz tempo que eu cheguei Do evento da Glambox Só que eu esqueci de gravar Tô avisando que eu cheguei, gente Nossa Gente, eu tô sem sono Eu perdi sono Tô aqui assistindo Matando Matos a Grito, gente Prendi pra esse youtuber Meu youtuber favorito Eu não tinha youtuber favorito Mas Matando Matos a Grito Fez eu ter um youtuber favorito Tô assistindo o vídeo dele Sem sono E eu vou mostrar aqui no finalzinho do vídeo Vou mostrar no outro dia Não Não, melhor, gente Eu vou fazer um vídeo Diferente Mostrando Os mimos que a gente recebeu lá no evento da Glambox Foi incrível Mas então é isso Encerrando aqui esse vídeo Obrigada por terem assistido, né? O meu vídeo falando sobre o evento Mostrando o evento Espero que vocês tenham gostado E a minha maquiagem aqui Já tá saindo aqui, ó Mas ok Ai, gente Eu amei a maquiagem Eu fiz lá na Festa Escova Na unidade da Moca E fiz o cabelo também O cabelo e a maquiagem lá Então, gente Vou deixar o endereço também aqui embaixo deles Pra quem mora na Moca Ou próximo Pra ir lá fazer a sua maquiagem E o seu cabelo lá na Festa Escova da Moca Gente E o nome Feste É... Faz jus Que é Feste É rápido E é rápido, gente Ó Essa... Essa escova aqui, ó Passou chapinha também É... Foi feita em 15 minutos, gente Imagina É muito rápido Pra quem quer rapidez Quer tá bonita rápido É só ir lá na Festa Escova Tá bom? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Beijos Até o próximo vídeo Tchau Tchau